e inacreditavelmente a mulher do Yoshi apareceu vocês lembram dela né ela trouxe 20 peças e ela queria manter o preço que ela tinha combinado de 60 reais que era o preço de custo eu falei que não que eu ia dobrar ele então eu paguei 80 reais para mulher que ficou muito feliz e vou vender a 150 então e o xinho de crochê e extremamente bem feito a mão esqueci o nome da senhorinha 150 reais adaptador de 64 220 reais não vou explicar o que é nem o de gamecube 220 reais descobriu-se que funciona controle controle preto na caixa 300 reais original ai que cara tem o amarelo pirata aqui a 180 escreve amarelo controle ney com é com fio esse na com com fio de 700 por 500 500 o ney com controle fone do playstation de 400 por 300 outro fone bosta ó memory card na caixinha e esse aqui é o controle para o nacional viu docentinho caixinha todo escrito em br 200 reais controle remoto do play 2 no blister porém ele já foi aberto cem reais controle remoto do play 2 cem real esse aqui ó esse aqui ó é um controle para android e suíte é um controle bluetooth 300 real e aí tem um controle também para o suíte da 8 bt do beleza esse aqui ó escreve controle ASA beleza pra gente saber que é o Asa. 350 esse daqui. Ó, eu não vou repetir 10 vezes, tá bom? Esses dois controles... Fala um pouquinho mais baixo aí, galera, por favor. Esses dois controles são pro Mini. Não é pra porra da versão normal. É pra porra do Mini. Ai, eu não sei o que é o Mini e nem pergunta. Os dois. Um é pro TurboGrafx e o outro é pro PCInguini. 300 reais cada. Mini. 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 Você não tem um PCInguini Mini ou um TurboGrafx Mini? Esquece a conversa, irmão. Morgana, você tem que falar qual é. Eu tenho esse aqui, que é pro Nintendinho. Tá? Na verdade é pro Switch. Não é pro Nintendinho. Vai ter esse adaptador aqui. Não tem. Não tem. Queria, hein? Queria. Olha aí. Isso é pro Switch. Felizmente é pro Switch bosta, chat. Controle pro Switch. Cópia do Nintendinho. 320. Controle pro Switch simulando de GameCube. 320. Controle pro Switch. Sei lá, simulando o que é essa merda. 280. Controle do Mega. Ó. Esse é Bluetooth. Tá com o preço errado, eu vou manter. 300 reais. Só tem um. O outro é o wireless normal. 300 reais. Esse, o Bluetooth é do Switch. Ele é mais caro. Eu já vou corrigir o preço. E esse aqui é o normal. O Ricardo Cardoso, fala qual você quer. O normal ou o do Switch. Esse aqui é um adaptador. Adaptador. Pra você jogar os do Switch. Tá? Um adaptador wireless. Com esse adaptador, você joga com controle de Play 3, Play 4, Play 5, Sony, Wii, etc. No Saturno. Valor do adaptador, 220 reais cada. Que verdade. Aí tem Action Replay para Saturno. 300 reais. Aí tem Treme Treme do 64. 150 reais. Só tem dois Treme Treme. Everdrive de Super Nintendo Simples. 300. Então Everdrive com DSP aqui usadinho. 400. Everdrive de Master. 300. Everdrive de Mega. Esse aqui é o V3 Pro. 300. Game Gear Micro amarelo. Esse aqui é aquele monte de jogo bosta japonês. Que é o Shining Force. 600 reais. Lacrado. Eu ia abrir para vocês verem, mas está lacrado. 600 reais. Osou, esper'o confe'o. womensijos. E o time. tampouco. 90%. 40 reais.